Olá, meu nome é Jéssica Gianni, eu sou nutricionista esportiva e vim aqui hoje falar um pouquinho pra vocês sobre dieta e treino. Verão tá chegando, todo mundo quer voltar pra academia, fazer dieta, ficar com o corpo todo bonitinho. Legal, essa é a hora. Mas vamos falar um pouquinho sobre suplementação. Todo mundo começa a academia, começou a academia hoje, comecei a dieta hoje, já quero suplementar, quero colocar whey, BCAA, creatina. E não é assim que funciona, né? Primeiro, você tem que adequar o seu cardápio, né? Não adianta nada você encher de suplemento se o seu cardápio não está de acordo com as suas necessidades calóricas. Então, ver a quantidade de carboidrato, de proteína, de vitaminas que tem que ser consumida, né? Comer de 3 em 3 horas, acordar e fazer um café da manhã logo em seguida, pra depois ver a necessidade de uma suplementação. A menos que, olha, eu acordo e não consigo tomar um café da manhã que eu passo mal, ou na correria do dia a dia, né? Não consigo fazer uma refeição sólida, não consigo levar uma manitinha, um lanchinho, uma fruta que seja. Aí sim, a gente pode, de repente, suplementar com whey protein, uma proteína, um carboidrato em pó, de repente um pré e um pós-treino, né? Então, algumas dicas de começar primeiro fazendo, adequando o seu cardápio. Outra coisa é pré e pós-treino, né? Ah, pré-treino vou tomar um BCAA, pós-treino vou tomar um whey protein. Uma dica boa de pré-treino são carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, de repente, uma batata doce cozida, lembrar de não assar a batata doce, senão a gente aumenta o índice glicêmico dela. Uma banana prata com aveia, tá? São alimentos que vão gerar energia e não são tão calóricos pra você durante o treino. E também de pós-treino, né? No lugar de começar já com whey protein, de começar já com uma glutamina, começar com proteína simples que a gente tem em casa. Então, de repente, ovos, frango ou até mesmo um iogurte natural, que são também alimentos ricos em proteína e não são tão calóricos. Lembrando sempre de procurar um nutricionista especialista no assunto pra melhorar os seus resultados, sem prejudicar a sua saúde. Essa foi mais uma dica do Beleza e Saúde pra você. em breve com novas dicas sobre alimentação.